Se é mais um meu parceiro Vitor Fernandes que eu vou cantar pra galera Vai minha banda, puxa baixinho Pensa numa música E aí? Só no chão minha banda, fala melhor Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Só em que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Do meu salva de moçador Um beijo sem roupa Do corpo suado E aí, mano? Se não for pedir demais Mais, mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Eu não vou contar pra ninguém Eu não vou contar pra ninguém Seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Mas como não lembra Vai, meu salva de moçador Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo Eu não vou contar pra ninguém Eu não vou contar pra ninguém Eu não vou contar pra ninguém Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Já deve ter amado Mas como não lembra Vai, meu salva de moçador Do seu jeito de amar Do seu jeito de amar Do seu jeito de amar Andrade, faz mais uma vez, falou comigo, quer que seja como amigo, prometo com a TNSV, eu prometo. Andrade Downloads A pegada de Raquel Força mais uma, minha banda! Sucesso do seu parceiro, Zé Mariana não está estourado!